Olá meus amigos violeiros, pra mim é um grande prazer estar com vocês aqui novamente e estou trazendo hoje para vocês a introdução da música Rancho dos IPs. Originalmente ela foi gravada com a viola afinada em cebolão de ré maior, minha viola está afinada em mi, mas não tem problema, independente da sua afinação, pode seguir a tabulatura que vai dar tudo certinho. Se você for novo por aqui, não se esquece de se inscrever, vamos ouvir a música primeiro e depois o retorno. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Começando com a base da introdução, ela é quase igual ao do Pagode em Brasília, apenas os acordes de Si sétima e Mi maior. Pode ser feito em qualquer região do braço Eu estou utilizando aqui em cima mesmo A progressão Si sétima e Mi maior deve se repetir por seis vezes Vamos lá 1, 2, 3, 4 e... Ele é bem fácil, não é complicado É um dos mais simples, na verdade E a única coisa que você precisa entender É que mesmo na gravação original O Tião Carreiro utilizou algumas vertentes Algumas formas diferentes nas repetições ao longo da música Existem alguns pequenos detalhes que são diferentes nas repetições da introdução Isso mesmo na versão original E ao vivo ele mudava mais ainda E a versão que eu estou usando para transcrever essa tablatura É o primeiro solo, a primeira vez que ela é feita na versão original Para mim é a mais marcante Eu me lembro de menino quando eu colocava o disco para ouvir O primeiro solo que abre a música é essa transcrição aí Porém, vários violeiros a fazem de formas diferentes Então eu estou deixando uma outra forma, um outro jeito de fazer Que também tem na versão original Logo na sequência Todo o ponteio é formado por uma escala de intervalos em sextas Então se você se recordar dessa digitação já vai ajudar bastante Começamos nas casas 12 e 12 Tocamos juntas No caso da mão direita Sempre naquele modelinho de pinça Então vamos lá 12 e 12 juntas 11 e 10 Também juntas E aí nesse mesmo shape Nesse mesmo modelo de formação Você desliza Trazendo aqui para as casas 14 e 13 Aqui elas são tocadas separadas Primeiro em cima, depois embaixo Também no mesmo modelo Trazemos aqui novamente para as casas 11 e 10 Juntas E 12 e 12 Para finalizar Essa frase Ela é feita duas vezes Então vai ficar assim Mais uma vez E uma dica aí para vocês Fica bem legal Deixar o dedo bem travado Para dar esse efeitozinho de slide Enquanto os dedos estão correndo De um ponto ao outro Vamos agora para a segunda parte Também começamos na 12 e 12 Juntas 11 e 10 Também juntas 7 e 7 Aqui é um pouquinho diferente Tocamos separadas Em cima primeiro Depois embaixo E na sequência as duas juntas Então são três movimentos Novamente em cima, embaixo e juntas 4 e 3 Juntas 5 e 5 Também no mesmo modelo Que tinha explicado anteriormente Em cima primeiro Embaixo e depois juntas 4 e 3 novamente juntas 1 e 2 Toca em cima E depois embaixo Elas são separadas aqui E para finalizarmos E para finalizarmos 4 e 3 juntas Arrematamos Tocando nos pares livres No caso Eu subo Desço Subo Tinham momentos da música Que eram feitos Quatro movimentos Sobe e desce Sobe e desce Ele completo Em uma velocidade menor 1 e 2 1 e 2 E eu vou estar explicando aqui uma outra forma que na própria música original também é utilizada. Cada trecho tinha alguma coisinha diferente, então você pode padronizar alguma dessas ou mesmo misturá-las, como vai acontecer aqui. Olha, a primeira coisa que você precisa saber, as casas, os pontos e a sequência é exatamente a mesma. O que muda são os movimentos e as quantidades de toques que a mão direita faz. O começo é idêntico. E aí você pode bater mais uma vez aqui na 12-12 no final. Então essa é uma opção. Continuando para a segunda parte, aqui na 7-7 nós podemos fazer quatro movimentos em vez de três. Em cima, embaixo e em cima e embaixo. Então, um, dois, três, quatro. Aqui na 4-3 mantém um movimento apenas. E na 5-5 também fazemos quatro. Um, dois, três, quatro. Em cima, embaixo e em cima e embaixo. E o restante igual. Vamos ver essa segunda parte completa. Ele inteiro com as variações. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro e... Lá no rancho dos empênes, um dia fui convidado Pra passar vinte semanas no interior do meu estado Quatro dias, quatro noites, que até hoje são lembrados Eu parecia um jeito, do jeito que fui tratado Eu passei horas sententes Ó, via e presente, gente boa do meu lado Um, dois, três, quatro e... Lá no rancho dos empênes, um dia fui convidado Pra passar vinte semanas no interior do meu estado Quatro dias, quatro noites, que até hoje são lembrados Eu parecia um jeito, do jeito que fui tratado Eu passei horas sententes Só, via e presente, gente boa do meu lado E se você quiser fazer parte do meu grupo de estudos Entre em contato comigo através do número de WhatsApp Que está anotado na descrição do vídeo Curso completo com técnicas, teoria e repertório Um forte abraço a todos vocês, meus amigos Até a próxima E aí Vamos lá.